A gente fala agora sobre os casos de Covid-19 na Baixada Santista e aí preparamos aqui uma arte para ficar mais fácil para você entender. Hoje foram confirmados 372 casos da doença e a média móvel aí nos últimos sete dias foi de 400... E a perda do jornalista Rodrigo Rodrigues, que teve complicações da Covid-19, foi um exemplo triste de que estar acima do peso pode ser um fator de risco para quem é contaminado pelo coronavírus. Especialistas já sabem que pessoas acima do peso fazem parte do grupo de risco. Para entender um pouco melhor essa história, a gente conversa agora com o endocrinologista Paulo Macanhã. Olá, doutor. Muito boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui conosco ao vivo no JT1. Doutor, a gente queria entender qual é a diferença de estar acima do peso ou sobrepeso e obesidade. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Tony. Prazer estar com vocês. Bom, estar acima do peso... E o fator mais complicador de uma pessoa que está acima do peso ou que já está obesa? É, o que a gente explica... Nos últimos 50 anos, as últimas 5 décadas, a quantidade de pessoas obesas aumentou bastante. O Reino Unido, por exemplo, a população adulta, dois terços aí são obesos ou pessoas que estão acima do peso. Tanto que lá, eles criaram um projeto nessa época de Covid, um projeto de emagrecimento que está dando o que falar, né? É assim. Eles aproveitaram esse momento em que... É o caso do Rodrigo Rodrigo. O senhor falou de uma possível trombose, uma trombose no cérebro. Pra quem não sabe direito o que é uma trombose, o que que é? Seria uma placa de gordura que se desprende e acaba obstruindo... Não, não. Não. Não, não é de gordura. Assim, a gente tem, a maior parte dos pacientes que têm acidente vascular... ...pela sua presença conosco ao vivo aqui. Muito obrigado mesmo. Uma boa tarde. Obrigado a você. Um abraço. Obrigado. E olha, quase duas semanas o IBGE divulgou um dado preocupante sobre a economia. De cada 10 empresas, impacto da Covid-19 nas empresas, 99% dos que encerraram as atividades eram pequenos negócios com menos de 50 empregados. O que os pequenos e médios empresários podem fazer para superar essa crise? É isso que a gente vai conversar agora com o administrador de imprensas, que também é especialista em finanças, o Carlos... Bom, vamos começar então vendo qual que é a receita para essas pequenas e médias empresas não fecharem as portas. Bom, o que o pessoal tem renegociado com seus senhorios e tudo mais, como o senhor tem falado, porém, tem gente que precisa do crédito. E segundo a pesquisa aqui, de 7 de abril a 2 de junho, 6,7 milhões de empresários pediram crédito, mas apenas 1 milhão conseguiu, ou seja, 15% só das pequenas empresas conseguiram esse crédito junto aí às empresas de financiamento durante a pandemia. Por que só tão pouco esse índice aí? Por que essa dificuldade toda de conseguir levantar um empréstimo? Bom, eu acho que todo... ...empréstimo, né, porque aí a pessoa pegaria um empréstimo, pagaria juros, tal, enfim. Tem algumas empresas pequenas e médias que têm cartão de crédito a receber, ou então já vendeu algo a uma grande empresa, um fornecedor, e também tem a receber lá na frente. Dá para negociar isso para receber nesse momento, mesmo que você perca um pouquinho desse valor, de repente para você ter um dinheiro em caixa e arcar com as dívidas? É uma ótima pergunta. Boa tarde. Boa tarde.